Deixem-me começar por vos dizer que é uma grande satisfação que estamos todos aqui juntos para comemorarmos a aproximação de uma época que é muito especial para todos nós, o Natal. A soma das palavras Tuna e Natal resultou no TunaTal, uma iniciativa recheada de atuações de tunantes, com muita música e boa disposição à mistura. Ricardo, responsável pela organização, conta como surgiu a ideia deste evento, solidário e social. A ideia era um pouco desmistificar o que se diz tanto das tunas normalmente. Queremos mostrar um pouco o lado solidário das tunas e envolver toda a comunidade pessoana também dentro disto. Para além da comunidade, também a Santa Casa da Misericórdia de Gondomar marcou presença numa tarde diferente, onde as brincadeiras não foram poupadas. E eu gosto da juventude. E agora até dei um beijo naquele que veio cá com o boneco e dei um beijo no outro também. E aquele assim a mão na brincadeira. E ele disse, a senhora é bacana, disse, então, é brincadeira, eu gosto disto. Eu gosto disto, acho que é bonito, acho que é uma coisa popular, uma coisa para os idosos. Teve tudo muito animado, teve toda a gente disponível a dançar, a cantar, a brincar. Para os tunantes, a experiência de abraçar iniciativas como esta são gratificantes, uma vez que visa promover a sensibilização para causas como a solidão entre os idosos. É a sensibilização não só das pessoas da nossa idade, dos estudantes, para as causas que aqui nos deparamos e também para as pessoas que aqui estão nos a ver, também ficarem sensibilizadas e, de certa forma, felizes com a nossa presença aqui. É sempre bom partilhar e conviver com este tipo de pessoas que, nesta altura do ano, precisam de um bocadinho de momentos como este, mais animados. E nós, enquanto turma, também temos esta vertente social que temos que fazer valer e aceitar e fomentar este tipo de iniciativas para dar aqui uns momentos de alegria que nós sentimos que é genuíno e que todos estes idosos estão a adorar. Espero podermos contar com o segundo, com o terceiro. Para mim, era impecável podermos continuar isto durante mais anos. A tarde musical contou com muita animação e desejos que, para o ano, se volte a repetir. Amor! 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 Amor!